O que tal fazer o seu aniversário, o seu evento ou aquela confraternização com a galera da firma aqui no Alameda Food Park? Pois é, aqui tem um espaço super bacana e tem variedade de comida também, desde italiano, japonês, pizza, hambúrguer, enfim, tudo muito gostoso. Recentemente rolou uma parceria muito legal do Alameda com o mestre cervejeiro, que foi o primeiro cascavel craft beer e reuniu mais de 300 pessoas. Foi um evento super gostoso, bem família, inclusive tem espaço kids para os pais ficarem bem tranquilos. Então, para você que curtiu a ideia e quer fazer o seu evento aqui, vou deixar o contato aqui na descrição. E o endereço é muito fácil, gente, está aqui na rua Paraná, quase esquina com a Marechal Deodoro, bem próximo ao Ibis Hotel. Então, vem para casa, se você curtiu, deixa o seu joinha e compartilha com os amigos. Paraná, quase esquina com a Marechal Deodoro, bem próximo ao Ibis Hotel.